OI, segura a porta ai só um minutinho, por favor. Segura a porta, por favor, pra gente. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Pegar a coroa ali a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Só um instante. Só um, só um, só um, só um, só um. E aí Ó, vamo, vamo! Ó, vamo, vamo! Ó! Ô moça, o que que aconteceu aí? Vem cá! Moça! Vem cá! Aí devagar, devagar, vem, vem, vem. Vem, devagar. Aí. É rapidinho, tá? Vamos encaixar ele ali. Isso. Ok, só um minutinho pegar as flores aqui. Só um minutinho. Ô, só um minuto, só um minuto! Vem cá. Vem cá! Vem cá! Abertura 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 Peraí, peraí Só um minutinho, aperta o botão Tem um botão pra segurar a porta Devagar, devagar Aí Aí devagar vai Aí Só um minutinho Encaixa lá Aí, aí Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Espera aqui, só segura o botão. Aperta o botão, é isso? Só um minutinho, por favor. Só um instante. Só um instante. Aperta o botão. O que aconteceu, rapaz? Vem cá, rapaz. Vem aqui. Oi, faz um favor. Aperta o botão para segurar a porta. Isso, isso. Só um minutinho, tá? Aí, devagar, devagar. Vem, vem, vem devagar. Aí, aí. Aí. É rapidinho. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, eu vou pegar as flores. Mais um segundinho. Ô, 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 passou a dor. Já foi. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Segura a porta, por favor, senhora. Só um minutinho, que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho, tá? Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Aí, só um minutinho, eu vou pegar a coroa. Só um instantinho. Só um instantinho. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto. O que foi? O que aconteceu? Calma, calma. O que aconteceu aí? Quem que abriu o caixão? Ele, ele abriu o caixão. Ele tá morto. Ele que abriu o caixão. Você acha que ele não tá morto? Tá morto, aqui. Tá morto. Não sai daqui. Não, calma. Imagina, tá morto. Só me explica uma coisa. Por que que você... Não, calma. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Tchau.